Fala pessoal, esse é o Novatos na Cozinha e eu trouxe hoje para vocês uma receita de espaguete à bolonhesa delicioso e muito fácil de preparar os ingredientes estão aqui no descritivo do vídeo e vamos lá preparar então vamos ao preparo do nosso bolonhesa então a gente vai primeiro dar uma dourada na cebola, eu uso um pouco de azeite vamos colocar então a cebola que a gente já cortou anteriormente aqui na panela esperar um pouco e deixar essa cebola dourar cuidado para ela não queimar, nós vamos acrescentar a carne moída a gente dá uma espalhada na carne, para que ela não fique blocada demais, então com a colher a gente vai separando toda a carne, essa cebolinha junto quem gosta de alho, junto com a cebola pode colocar um dente de alho picadinho bom pessoal, a carne já está refogada, vocês percebem que ela mudou de cor, não está mais aquele vermelhinho e rosado e agora a gente vai acrescentar o molho de tomate fresco esse molho, quem quiser saber, tem aqui embaixo do vídeo o link da receita de como fazer, nós fizemos é um molho de tomate fresco, sem conservantes, sem nada, e a gente vai acrescentar o molho que vai trazer o tomate para o nosso bolonhensa acrescenta o molho, mistura e aí depois de misturada que a gente vai acertar os sabores dele, até agora não recebeu sal e nenhum outro tempero enquanto a gente vai colocar de sal aqui mais ou menos uma colher de sobremesa de sal, tá? o importante é a gente ir acrescentando sal aos poucos, quem não está acostumado a fazer o molho, etc para não passar, porque o sal é a única coisa que a gente complementa, mas nunca tira do prato, né? então se puser um pouquinho a mais, complicou a vida o que pode ser acrescentado aqui? alguma erva aromática, né? então manjericão, orégano, salsinha e assim vai no nosso molho nós vamos usar o orégano para dar um sabor especial a esse bolonhesa pode fazer sem erva também, a preferência é de cada um mistura um pouco mais fogo baixo e vamos deixar ele aferventar um pouco meu molho também já está pronto já desliguei o fogo, já provei o sal, etc então agora é hora de aguardar a massa ficar cozida para a gente finalizar o prato meu espaguete já está cozido acabei de passar ele pelo escorredor e agora nós vamos montar o prato então o espaguete, você pode mergulhar o espaguete no molho ou pode servir com menos molho assim de uma forma um pouco mais moderna então põe uma porção de espaguete no prato no nosso caso o fuzile como ele bonitinho e põe uma concha do nosso bolonhesa então é isso pessoal, espero que tenham gostado do nosso espaguete à bolonhesa muito fácil de fazer, não é isso? curtiu? deixa um like para a gente saber que você gostou e compartilha com os amigos também isso ajuda bastante no crescimento do nosso canal muito obrigado e até o próximo vídeo